Eu vou acordar o maridão. Não, não, não. Ele tem um bapho matinal terrível. Eu só tava dormindo. Já passei. Não desmaia, não, Tete. Não desmaia, Tete. Ai, ai, ai. Para, Bebeto. Ai, ai. Não. Peraí, Tete. Tu tá sem ar, Tete. Eu tô sem ar. Ai, ai. Eu caí. Como faz pra chamar aeromoça, hein? Aeromoça? Ei! Olha só, vai primeiro escovar o dente antes de falar comigo, tá? Não sou obrigada. Oi? Calma, nem falou. Não, Paulinho vai falar. Eu tenho que falar a verdade. Paulinho é esse menino aqui. Tia! Conta a verdade, Barba. Barba, conta. Barba, conta. Barba, conta. Então, tive que pegar dinheiro com o povo do... Do... Foi deserdada. Tive que pegar dinheiro com o povo do... Desculpa. Peraí, eu olhei pra mil pessoas. Um, oi. Regineu! Ai, gente. Eu achei... Bebe Beto. Bebe Beto. É... Não. Enfim, salá, salá. Me dá mais uma dessa, Catiú. Bate com a outra. É. Catiú. Moça. Tô falando com você. Fica de gosto da Bebezou quando fala. Eu não tô lembrando de nada, gente. Não estou lembrando de nada. Eu também não tô me lembrando de nada. Se alguém tem que sair, esse alguém é você. I. Beijo. I. 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 Tá, então deixa eu fazer de novo. T. Olha só. O Fale Hunter entrou em cena e saiu de cotia. Meu diretor quer aproveitar pra sujar o batom, porque tá sem o batom. Quero. Vai ter que sujar tua boca, sim. O que vocês querem aqui? O que eu tenho que falar? O que eu tenho que falar? Fala. Fala. Tá fazendo tempestade, copo d'água. Não lembro o que eu falo agora. Agora que ela tá molhando, morando num bala. Jéssica já era folgada. Não tem. Qual é o lado bom? É, não tem. Era isso que eu ia falar. Mas não tem. Mas não tem. Perdão, você não se fazia bonitinho. Vamos continuar? Ai, ai. Você ia rasgar lá também. Não, depois. Agora vai ser agora. E as cotinhas é igual a você. Ela acabou de fazer. Eu já fiz. Errei de novo. Com aquela sunguinha vermelha. Deliciosa. Pera aí. 3D, 3D. Ah, tá. Não. É que uma cueca cagada é horrível. Não, eu não falei. Eu não falei. Caiu uma salsicha no cenário. Gente. Realmente até me dá vontade de voltar, mas... Volta, comadre. Volta. Esqueci. Eu esqueci também a minha palavra. Marquinhos, será que a plateia tá gostando? Vamos perguntar pra ele? Você é um péssimo pechinho de cheiro. Péssimo sou eu. Você... Você... É um desastre. Vai. Péssimo sou eu, mas não é um desastre. Daqui a pouco a gente vai ter que dançar na festa ajoelhado. Alô, Regineu. É aqui. Carolzinha. A gente não vai ter festa, a gente vai ficar... A gente não vai fazer festa com a culpa é tua. A gente tá assim? Maravilhosa, repetiu. Eu não tenho tempo pra fake news hoje, gente. Que eu tô procurando esse meu lenço. Tô procurando... Caraca. Eu preciso do meu lenço, Jô, que é o... Que faz parte da minha... É que a senhora é muito pura. No camarim eu conto pra senhora. Ai, Bebeto, Bebeto, eu já não sei... Olha só, gente. Não, não. É mentira de amor. Fala-me. Deixa o que eu vou falar com ele. Ansioso. É, tô vindo aqui pra te avisar, porque a dona Ju me pediu pra... Tô comentando o jogo, tá bom? Ó, e parece que quem vai ficar com o dinheiro do Abuzé... Aliás... E parece que quem vai ficar com o dinheiro... Ih! E parece que... Que que foi, Roberto? Roberto Marinho. Vou ter que me maquiar com caneta esferográfica. Né? Porque uma... Uma... Minha maquiagem sumiu, né? Você tá equivocada? Você... Você tá... Ai, eu esqueci a palavra que tinha que fazer. Você arranja o capital, que eu te arranjo todas as caixas, tá bom? Não, peraí. Tão batido, tão batido. Tão batido. Foi você, não é? Que armou aqui comigo? Me combina... Ah, porreta. Ah, eu só não estou decepcionada... Olha, vou até... Eu só não estou decepcionada... Que a Jana... Olha! Tudo bem. Agora eu tenho que dar uma olhada no texto. Peraí. Agora eu vou ter que te defender. Defende! Porque essa menina aqui, ela é escrota. Ela é fofoqueira. Ela é fora do tom. Ela dá um ataque. Ela dá um ataque. Ela fala gritando... Jamais! Não! É, exatamente. Por isso. Estamos aqui, ó. Acabou com o seu caralho. Sala, Malenco! Que quer dizer sabe o quê? É... Esqueci. Ela foi curtir uma praia lá em... Xalaruama. Não está aqui porque é meio... Mas você tem que sair, né? Ela tem que sair, né? Ela sai. Ela sai, não? La racha com e que? Calma, eu não sei. Eu não me lembro. Mó, é? La racha que... De que? Ai! Vai para a cadeia! Eu vou ter que usar uma força bruta! O microfone caiu. Gente, ele foi tão bruto. A maleta está escondida. Pelo amor de Deus. Desculpa. Toda de azul. Toda de azul. Toda de azul. Toda de azul. Ah, eu estou passando mal. Eu estou tendo um infarto. Vai, vai, vai. O que é que a gente faz? Tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Vai de novo, vai. Aí os exames estão dando todos inconclusivos? Exatamente. Ô, tem um diretor ali para mandar, tá? Chegou na plateia agora e quer ser diretor. que eu não entendi. É, mãe. Conta outra, né, bebê? Caramba! É verdade, eu segui uma crime. É verdade. Tu virou galante de novela, né, não, com mais? Não é, não? Como é que tu entende agora as esquisitas? Como é que tu entende agora as esquisitas? Como é que tu entende? Como é que tu entende? Aí agora tem uma coisa que eu não entendi. Tá esquisita. A personagem da Bebeto... Espirrou na hora do... Ela espirrou? Saúde! Saúde! Respira. Respiração boca a boca. Quer? Ela prendeu aqui e peidou. Gente, o Juninho Play vai me ensinar tanta coisa, eu quero saber me defender, minha... Ai, ai! Deixa eu te dar uma coisa de novo pra mim. Eu falei, a Brindy, será que você não pode me ensinar jiu-jitsu sem querer atrapalhar? Já tá atrapalhando! Não, bora... Caraca, desculpa. Gente... Matei a criança. Impressionante, hein? Como é que o tempo... Ih, já esqueci. É isso mesmo. Já esqueci o jeito. As duas da Venéria. Não temos. Segura pra pinçar. Do teu... Seguro. Direto. E... Segurando. Mantém segurando. E manda o teu texto direto. E... Ação! Não, justamente! Eu tô tentando fugir dela, esqueci. Fala. Ainda mais feliz que você, que tá se achando muito chique, na verdade. Você mira na beleza de ser exótico, de ser elegante, só acerta em quê? Na jeca tatu que você é, né, querida? Não é nada disso, peraí. Gente, hoje eu tô tão deslumbrante, que se eu encontro a Grazi Massa Féria, é capaz dela pedir desculpas por ter ter nascido. Caraca, o que é isso aí? Onde todas concorrem... É isso mesmo a fala? Todas são campeães, simbólicas. Ah, tá. Todas são campeães, então tá. Pode ser voltar? Vai da tua ação! Gente, hoje eu tô tão deslumbrante, que se eu encontrar a Grazi Massa Féria, é capaz dela pedir desculpas por ter ter nascido. O Tetê, eu sinto meio que o Tetê é nascido. Tetê. Tetê, beleza. É o melhor chebabe das Arábias, dona. Aí, Beberta. Beberta, se liga, mano. Ah. Se você... Beberta? Diz aí, ó. Que isso, gente? É o menino que a gente ligou sem querer. Ó. E agora, Brasília? Oi, oi. Eu sei manusear meu órgão. Peraí. Sua lada das areias. Vai ter que voltar, amor. Por quê, amor? Tava errado aqui, Catarina. Louquinha. Olha só. Eu não sei o que eu falo agora. Não sabe desde o começo da cena. Teresinha, preciso da garrafa, Teresinha. Acabei de ver agora aqui, ó, nessa revista, que essa garrafa vale muita dinheiro. Jornal. Viu no jornal. Viu no jornal. Tudo bom, Jornal? Era eu, era... Era eu agora ou não, né? Era eu agora ou não, né? Era eu agora ou não, né? Era eu agora ou não? 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 Terezinha, eu preciso, porque eu acabei de ler nessa revista aqui. Eu não sei nem como é que fica de cabeça pra baixo, mas enfim. É jornal. Eu falei uma revista de novo? Eu falei uma revista de novo? Essa fara é uma desgraça. É o quê, gente? Perder 12 milhões? É... Esqueci. Gente, me situa aqui, por favor. Vai que cola, Brasil. Agora sou eu, mas eu não... Eu dou a garrafa pra alguém? Gente, eu não tô estranha. Eu esqueci. Ai, gente, que felicidade. Além da gente ser... Nossa! Cara, com essa batata aí na mão. Deixa eu me dar um soco. Eu esqueci. As pessoas querem a forminha... Não, não é essa porra, não. Eu tenho uma fofó com um bafão pra te contar, viado, que é de cair a bunda. Me conta, gente. Porque tu vai ficar... Ih, já te contaram. Me dizia o que lá. Mas é como diz o ditado. É... Eu esqueci o ditado. Pia, vocês jamais cairiam numa delas. Volta, 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 volta. Você tem que sair pra rua. Faço o quê? É que você deve dar roupa precária aí. Faço pra lá? Pra cá. Ah, pra cá. Eu tenho alguma coisa pra falar, mas eu não sei. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Entendeu? Agora é que é a ideia. É que eu fiz a ideia antes do som da ideia. Obrigada pelo carinho. Valeu. Beijo. Obrigada. É muito difícil competir. Entendeu? Com... Com o que... Com o corpo atletico que nós jogadores temos mais tempo. Isso. Eu faço massagem tântrica em você. Tudo o que você quiser. Mas você não contrata esse daí, tá? Por favor. O que é isso, mano? Você tá me tirando? Não, porque eu falo agora. Tira. Vai tirar ele agora, depois de tirando o mano. É, agora. Então vai, vai. Vai. Faz o que quiser. Mano, você tá me... Não, depois de antes. Da minha, da minha, da minha, da minha, da minha. Mas você tem um emprego, rainha! Tem? São futebolísticas hoje. Se esmaram agora com o futebolzinho elas. Ah, gente, por favor, né? Esqueci. Desculpa. Futebolísticas eu... Ah, é. Olha, Sandra, isso é muito um 7-1 mesmo, hein? Repassou pra vocês as camisas que ele tinha que ir lá devolver pra vocês revenderem. Péssimo. Muito maravilhoso, né, o cartazinho? Gente, é muito menininha. Se essas camisas aqui tudo era falsas, como é que elas apareceram aqui? Então... A gente chega! Vamos para o jogo! Vamos para o jogo! Vamos para o jogo! É mimada! Quem é, Catarina? Do nada! Do nada! Tá, vambora, gente!